Eu gostaria de pedir que vocês abram então as suas bíblias, em Efésios capítulo 5, o texto é deveras conhecido, versos de 22 a 24, tá? Agora, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, amém? Muito bem, muito bem, aqui nesse texto, Paulo apresenta perante homens e mulheres, um ideal que brilha com pureza radiante, no mundo imoral em que ele vivia, quando nós analisamos, tanto na cultura e tradição judaica, como as mulheres eram vistas, o conceito para o judeu era um conceito muito baixo, perante os homens, as mulheres não tinham um papel que Deus colocou no coração da própria mulher, a cultura judaica, diferente daquilo que Deus havia preparado, colocou a mulher em uma posição muito baixa, isso não foi interessante aos olhos do Senhor, o apóstolo Paulo também, quando traz essa palavra, esse texto, ele está ali, é, vivenciando um tanto quanto da cultura e tradição helênica, a grega, e dentro da tradição e cultura dos gregos, a situação era pior, quando eles olhavam para a questão da mulher, a prostituição era algo muito comum naqueles dias, o costume e a tradição helênica diziam o seguinte, temos cortesãs por motivo de prazer, dispomos de concubinas por motivo de coabitação diária, temos esposas com o propósito de possuir filhos legítimos, e a guardiã fiel para todos os nossos assuntos domésticos, assim era a tradição e a cultura grega em relação às mulheres, e o apóstolo Paulo, ele está vivendo num contexto onde Roma, naquele momento, havia dominado tudo, e o costume e a tradição, romanas, consideravam as mulheres, o casamento e a família como algo sem importância, e o divórcio, naquele momento, era algo muito natural, muito normal, relatos da história, lá em Roma, diziam que naquela cidade vivia uma mulher, isso é relato histórico, tá irmãos, casado com seu vigésimo terceiro marido, do qual por sua vez, ela era a vigésima primeira mulher, essa era a cultura romana, e é nesse contexto, contexto tradição e cultura judaica, contexto tradição e cultura helênica, contexto e tradição da cultura romana, que o apóstolo Paulo escreve a carta de Éfeso, para dizer que a mulher tem um papel extremamente sublime, segundo os olhos de Deus, então eu não tenho a pretensão nesta manhã, de analisar esta passagem, à luz da cultura, e da tradição, no tempo em que nós vivemos, no pleno século XXI, e também não quero analisar, esse texto, acerca daquilo que eu penso, mas à luz da palavra de Deus, como conta aquela história, que um pregador, ele, ele era muito enfático, no posicionamento contrário, à realização de festas, então ele estava trazendo, assim, um estudo para a sua igreja, e de uma forma muito enfática, ele dizia, olha crente não participa de festa irmãos, festa tem bebida, festa tem dança, tudo isso é do diabo, o crente tem que ficar em casa, aniversário de 15 anos, crente não faz, aniversário de filhos, crente não faz, festa no casamento, crente não faz, aí o irmão levantou e falou assim, mas pastor, Jesus lá em João capítulo 2, foi numa festa em casamento, aí o pastor rapidamente respondeu, mas ele não deveria ter ido, meu irmão, o objetivo desta manhã, não é dizer o que eu penso, ou o que eu acho, ou o que a tradição diz, ou o que a cultura, no século XXI, está tentando nos impor, mas, o que a Bíblia, nos ensina, quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, a tradução da Bíblia na língua portuguesa, ela, ela, nos induz, eu não vou chamar a um erro, mas ela nos induz, a pensar, que, o apóstolo Paulo, começa o capítulo 5, e de 1 ao 21, ele escreve algo, e aí você tem lá, um subtítulo, antes do verso 22, e ali Paulo, encerra o assunto, e começa o assunto, completamente diferente, não é isso, o capítulo 5, o capítulo 6, o apóstolo Paulo, está tratando do mesmo assunto, então, por exemplo, a NVI, se você tem essa tradução, no subtítulo, vai dizer assim, os deveres conjugais, a Bíblia anotada, vai no subtítulo, dizer assim, em relação a vida familiar, as Bíblias, revisada, revista e corrigida, e imprensa bíblica, elas vão dizer assim, os deveres domésticos, a revista atualizada, vai dizer assim, o lar cristão, dois pontos, marido, e mulher, e aí nós vamos achar, que por essas versões bíblicas, apresentarem, estes subtítulos, o assunto, encerra no verso 21, e começa assim, um novo assunto, acerca dos deveres domésticos, não, o assunto é um só, é o mesmo assunto, tá, desde o capítulo 1, até, boa parte do capítulo 6, o apóstolo Paulo, vai falar de relacionamentos, colocando Cristo, como parâmetro, então, ele vai falar do relacionamento, e papel, da mulher do lar, no lar, do marido, relacionamento entre eles, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre patrões e empregados, do capítulo 5, até o capítulo, boa parte do capítulo 6, é isso que o apóstolo Paulo, está nos ensinando, então, baseado nesta, nesta, nesses três versículos, que eu li, agora para vocês, eu gostaria de compartilhar, com os amados irmãos, e principalmente com as irmãs, acerca daquilo que eu vi, na palavra de Deus, qual é o papel da mulher, como crente, qual é o papel da mulher, como crente, baseado no texto, de Efésios capítulo 5, as mulheres, é claro que eu estou focado, hoje é o dia das mães, mas isso aqui, é para todo mundo, não só para as mulheres, mas, como é o papel da mulher, nesta manhã, nós precisamos viver, como Cristo, é isso que o apóstolo Paulo, começa dizendo, no verso primeiro, portanto, sejam, imitadores de Deus, como filhos, a palavra, lá no grego, que o apóstolo Paulo, usa para imitar, é mimetai, da onde vem, para a língua portuguesa, a palavra, mímica, e quando eu era, muito jovem, quando eu era pequeno, nós brincavamos muito, e era uma brincadeira, de irritação, com os irmãos, era a brincadeira, do espelho, um que um fazia, você levantava o braço, outro levantava o braço, mexia a perna, mexia a perna, então, a ideia, da palavra, mimetai, é você, repetir, as ações, o gestual, e a vida, daquele, que você está, se espelhando, e o apóstolo Paulo, está dizendo assim, viva, como Cristo, a primeira questão, que fica aqui, para toda a igreja, principalmente para você, minha irmã, como está, a sua vida, como serva de Deus, no lar, você tem procurado, viver, como Cristo, Pedro, perdão, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, diz assim, para isso, vocês foram chamados, pois também, Cristo sofreu, no lugar de vocês, deixando-lhes, exemplo, para que sigam, os seus, passos, todos nós, precisamos, seguir os passos, de Jesus, como alguns, aqui da igreja, eu também, vivi alguns anos, na vida militar, e nós, tínhamos ali, um exercício, que era, a simulação, de você, andar, num campo, minado, em que você, não tinha, nenhum tipo, de instrumento, eletrônico, para detectar, minas, então, como é, que você, então, fazia isso, escolhia, o primeiro homem, e ele, ia à frente, num campo, minado, ele pegava, sua baioneta, uma espécie, de uma faca, e de forma, assim, transversal, porque se for de frente, você vai acionar a mina, e ele, dava a primeira pisada, tentava, marcar lá, o passo, e, se abaixava, e procurava, se ele não achasse, nada, que estava, impedindo, da baioneta, entrar, que poderia ser, uma raiz, poderia ser, uma pedra, poderia ser, uma mina, ali, ele dava a segunda pisada, todos os demais homens, que viam, na sequência, eles deveriam pisar, exatamente, aonde, o primeiro homem pisou, meus amados irmãos, nós estamos, num campo, minado, Cristo, foi o primeiro, a inaugurar, o caminho, deste campo, minado, e se nós, não pisamos, no mesmo lugar, que Jesus, pisou, fatalmente, nós vamos, acionar, uma mina, que se chama, pecado, e ela pode, destruir os seus dedos, seu pé, sua perna, e até levar, a sua vida, então, o apóstolo Paulo, começa dizendo, no capítulo 5, que nós precisamos ser, imitadores de Deus, e no decorrer do texto, quando você, analisa, você vai ver, que o apóstolo Paulo, ele nos dá, algumas características, de como viver, como Cristo, e como não olhar, para as coisas, do mundo, ele diz assim, sem a imoralidade sexual, sem impureza, sem cobiça, sem obscenidade, sem conversas tolas, ou inconciliáveis, sem participação, de obras, infrutíferas, das trevas, a vida do crente, deve ser, em verdade, justiça, e bondade, é isso, que o apóstolo Paulo, fala, no início, do capítulo 5, mas, ele vai dizer também, que a mulher, o papel da mulher, como crente, é aquela que, procura, encher-se, do Espírito Santo, no versículo 18, ele fala assim, mas, deixem-se, encher, pelo Espírito, então, nós, em primeiro lugar, precisamos viver, como Cristo, imitar a Cristo, e como que nós, imitamos a Cristo, qual foi o instrumento, no bom sentido, da palavra, né, da pessoa, que deixou, para as nossas vidas, que nos selou, vive em nós, para vivermos como Cristo, andar como Cristo andou, é o Espírito Santo, nós precisamos, nos encher, e de que forma, o apóstolo Paulo, ainda trabalha isso, no capítulo 5, ele fala, que nós devemos, buscar isso, esse encher-se, do Espírito Santo, na palavra de Deus, pois, no verso 19, ele fala assim, falando entre si, e com salmos, ele diz também, que além de, encher-se, falar dos salmos, precisamos, adorar a Deus, exaltar, com os cânticos espirituais, ainda no verso 19, hinos e cânticos espirituais, cantando, e louvando, de coração, ao Senhor, e também, nós nos enchemos, do Espírito Santo, quando nós, rendemos graças a Ele, e no verso 20, ele fala assim, dando graças, constantemente, a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome, do nosso Senhor Jesus Cristo, é assim, que a mulher, procura, viver o seu papel, de crente no lar, mas no segundo ponto, como a mulher, deve viver, o seu papel, como esposa, e no verso 21, ele fala assim, e 22, sujeitem-se, uns aos outros, com temor a Cristo, mulheres, sujeitem-se, a seus maridos, como ao Senhor, que palavra, tão pequenininha, mas tão mal interpretada, alguns maridos, querem se apropriar, deste texto, especificamente, desta palavra, fala assim, você agora, está sendo subjugada, porque a palavra, aqui diz, sujeição, eu sou seu marido, e você é minha escrava, um equívoco, enorme, a palavra, lá no grego, que o apóstolo Paulo, usa, é hipotasso, então, tem, na língua portuguesa, nós temos a palavra, hiper, hipermercado, hipertensão, aquilo que está lá no alto, aquilo que está acima, e também nós usamos a palavra, hipo, hipoglicemia, baixa, baixa açúcar no sangue, hipotensão, quando a pressão está baixa, então, é abaixo, estar abaixo, e taço, traz, a ideia de, atribuição, atribuir, a mulher, tem uma atribuição, abaixo do esposo, é uma questão, de tarefa, no lar, a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, a quem muito é dado, o que a Bíblia diz? a quem muito é dado, então, minhas queridas irmãs, não pensem que, não é um privilégio, estar nessa posição, de mãe, primeiro que é, porque foi Deus quem colocou, Cristo é a cabeça do homem, e o homem da mulher, num sentido de tarefa, por exemplo, o apóstolo Paulo, usa a mesma palavra, sujeição, submissão, em Romanos 13, que nós devemos, estar sujeitos, às autoridades, constituídas por Deus, isso quer dizer, que eles tem uma tarefa, de nos, governar, e trazer algumas leis, algumas coisas, que essas situações, vão reger, regerão, as nossas vidas, mas isso não quer dizer, que o governo, que o presidente, é maior do que nós, a atribuição sim, a responsabilidade sim, a pessoa não, mesma coisa, é o esposo, ele não é maior, e nem a esposa é menor, a tarefa, na questão de tarefas, é que elas são, diferentes, e aí, como que a mulher, entende, essa situação, é como, é, o apóstolo Paulo fala, é, ser submisso, como é, a Cristo, com alegria, voluntariamente, não é obrigado, é voluntário, porque tem as tarefas, do esposo, se a mulher, tem que se submeter, o homem, tem que amar, e respeitar, e Paulo, sempre faz a comparação, desse relacionamento, homem, mulher, mulher, ou homem, com Cristo, então, é com dignidade, é assim, que acontece, na vida, do crente, e esse, é o papel, da mulher, no lar, a ideia é, sujeição, não escravatura, é sujeição, não é escravidão, é dignidade, não é igualdade, em termos de tarefas, não somos iguais, mas é digno, a posição que Deus, nos colocou, e Ele vai nos cobrar, a respeito disso, e a sujeição, é, no Senhor, e aí, meus amados irmãos, eu venho, para o terceiro ponto, para nós chegarmos, aqui no finalmente, na nossa mensagem, é, o papel da mulher, como mãe, a mãe, tem o papel, de consolar, os filhos, com o seu amor, eu perdi, a minha mãe, quando eu tinha, 15 anos, hoje, as emoções, estão muito, afloradas, porque meu irmão, mais novo, ele escreveu, algo lá, no Facebook, trazendo a memória, a respeito, da ausência, da nossa mãe, o mais velho, tinha 17, eu tinha 15, ele tinha 8, mamãe morreu, em 1983, aos 39 anos, problema cardíaco, então, eu tive, toda uma vivência, sem minha mãe, não viu meu casamento, não viu meus filhos, você que tem a sua mãe, ela é uma pessoa, muito especial, alguém já disse, que mãe, não deveria morrer, mas, isso aconteceu comigo, e possivelmente, tem acontecido com você, respeite a sua mãe, honre a sua mãe, entenda mãe, que esta tarefa no lar, é, extraordinária, a mãe, é muitas vezes, é responsável, pela correção dos filhos, engraçado, que tem algumas brincadeiras, na internet, de, a mãe, que tem uma mira, tem uma aula, uma aula, que a mãe assiste, que é, jogar o chinelo no filho, aí tinha lá, um camarada lá, com um monte de chinelo, tinha uns alvos, ele corria, e acertava tudo, mas é impressionante, quando a mãe joga, acerta, mas, evidentemente, que, aí, hoje se fala, da lei da palmada, não pode bater, e tal, nós temos, é, vejam só, a Bíblia, é supracultural, a Bíblia, está, acima da cultura, a Bíblia, está, acima da tradição, o autor, de provérbios, diz, que a vara, que fustiga, o nosso pastor, falou, domingo passado, acerca, dos hambúrgueres, que as crianças, tem, aquela região, ali, mais, né, rechochuda, é ali, que se bate, não se espanca, mas, a correção, deve acontecer, mas, evidentemente, que não é só isso, correção, não é só, bater, dar uma palmada, a chinelada, mas, é sentar, é explicar, o que que é a vida, perceba uma coisa, mãe, seu filho, não ficará na barra, da sua saia, toda a vida, um dia, ele vai casar, e vai embora, você não deve, é um erro, que muitas vezes, os pais, cometem, de criar o filho, para si, e não para fora, as vezes, nós queremos criar, os filhos, para nós mesmos, e criamos, péssimos maridos, e quando eu faço, o conselhamento pastoral, quando eu tinha, a minha igreja, fazia isso, com os casais, que iam se casar, eu sempre dizia, lá, na marcha, no oficial, o marido, não entra assim, com a mão, assim, nem a, o futuro marido, é a futura esposa, né, reset, vamos desligar aqui, que agora zerou, vai começar tudo novo, não, o seu filho, ele leva tudo, que você ensinou, para o casamento, e a sua filha, levará tudo, que você ensinou, para o casamento, dali depende, de como será, o futuro dela, como uma boa esposa, como um bom marido, e como um bom pai, uma boa mãe, você tem que se preocupar, com o seu neto, as vezes, nós, temos ainda, filhos pequenos, e aí, é, entendemos que, precisamos escolher, alguns cultos, alguns horários, então, eu vou esse horário, é claro, que tem uma série, de circunstâncias, que eu não quero entrar, nos pomenores, mas, existem motivos, não justificados, que fazem, com que você, fique em casa, isso não vai fazer, via de ré, que você se afaste, do evangelho, mas, seu filho, está olhando para você, e no futuro, ele vai dizer assim, aquele culto, não era importante, para a mamãe, para o papai, então, também não é importante, para mim, e quando ele casar, e tiver filhos, que serão seus netos, o que serão, ou o que será, da vida espiritual, dos seus netos, então, a correção, ela passa pelo exemplo, perpassa pelo exemplo, a disciplina, é, não é igual, aquele médico fumante, que fala assim, você precisa parar de fumar, mas doutor, o senhor fuma, é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, mesma coisa no lar, não tem essa questão, nós temos que falar, faça o que eu faço, é como o apóstolo Paulo, falou, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, então, mães, pense profundamente, acerca disso, vocês tem um papel, extraordinário, os filhos, também pertencem ao senhor, e nós, como pai, e as irmãs, como mães, darão, contas a Deus, pela boa, ou não, criação, de seus filhos, eu espero, que vocês tenham, uma manhã, maravilhosa, alguns vão almoçar, em casa, porque já tem, uma homenagem lá, mas se você, pode levar a sua esposa, para pagar aquele almoço, especial, faça isso, ela merece, não só hoje, porque é o dia das mães, como minha esposa, costumam dizer, todo dia, é o dia, das mães, que Deus a abençoe, poderosamente, em nome de Jesus, amém?